O preço da gasolina vendida nos postos alagoanos deve recuar 0,6% a partir desta quinta-feira, quando começa a valer o novo modelo de cobrança do ICMS. Em vez da taxação em percentual, a nova cobrança passa a ter alíquota única de R$ 1,22 por litro em todos os estados. Além de Alagoas, apenas Piauí e Amazonas devem apresentar queda no valor da gasolina. De acordo com os cálculos, em outros estados, como o Rio Grande do Norte, o preço final da gasolina pode subir 5,8%. Até esta quarta-feira, a alíquota de ICMS dos estados varia entre 17% e 22%. Para tentar garantir a redução no preço final dos combustíveis para o consumidor, o governo de Alagoas deve realizar ações de fiscalização nos postos. Um levantamento realizado pela agência Alagoas junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostra que o preço médio da gasolina vendida aqui no estado é de R$ 5,51. Com a redução prevista com o novo modelo de taxação, o valor deve recuar para R$ 5,48. Legenda Adriana Zanotto